Rony, olha aí Rony, manda um alô pra você Não, filma só, ele queria ver o Santos Não queria ver a Fernanda não, né? É só o Santos, né Rony? Fala meu irmão, obrigado, viu? Um abraço pra você Um abraço, um abraço É, boa tarde Vamos ver a gente aí como vai ser